No final da linha do Thomas, existe uma outra que dá numa pedreira. Por um bom trecho, a estrada de ferro acompanha a rodovia. Sempre que chega lá, Thomas toma o cuidado de apitar, para que todos saibam que ele está chegando. Amanhã, um policial corpulento estava sentado perto da linha. Thomas gostava muito de policiais. O oficial que havia acabado de se aposentar tinha sido um grande amigo do seu. Apitou Thomas. Bom dia! Thomas esperava que o novo policial fosse tão simpático como outro, mas para seu espanto, ele não parecia nem um pouco amigável. Seu rosto estava vermelho e ele parecia muito zangado. Terrível! Ele exclamou. Eu não consegui pregar o olho a noite passada e toda vez que eu estava quase dormindo, lá vinha um trem apitar no meu ouvido. Será que não se pode descansar sem ouvir a pito? Desculpe, senhor. Eu só estava dizendo o bom dia. O policial então apontou para Thomas. Onde está o seu limpatriz? Mas eu não limpo o trilho, senhor. Não me venha com gracinha! Replicou o policial. Então ele olhou para as rodas de Thomas. Também não estou vendo nenhum protetor de rodas. E ele escreveu em seu caderno. Os três, quando em vias públicas, devem ter suas rodas cobertas e um limpatrilhos na frente, para que pessoas e animais não sejam jogadas para baixo das rodas. Você não tem nada disso, então você é perigoso. Besteira! Disse o maquinista de Thomas. Já estivemos aqui centenas de vezes e nunca houve nenhum acidente. Isso ainda piora as coisas, respondeu o policial. Então ele escreveu, infrator reincidente. Thomas foi embora, bufando triste pelo caminho. Sir Topham Hatt estava tomando seu café da manhã. Ele estava comendo torrada com geleia quando o mordomo chegou. Com licença, telefone para o senhor. Droga de telefone, disse Sir Topham Hatt. Sinto muito, querida, disse ele para sua esposa. O Thomas está tendo problemas com a polícia e eu preciso sair agora. Quando Sir Topham Hatt chegou à estação, o maquinista de Thomas lhe contou o acontecido. Perigo para o público? Pois sim. Vamos ver o que ele tem para me dizer. E Sir Topham Hatt foi conversar com o policial. Mas por mais que ele conversasse com o policial, não houve jeito. Lei é lei, disse ele. Não temos como mudá-la. Sir Topham Hatt estava sentindo-se exausto. Sinto muito, maquinista, disse ele. Ficar discutindo com o policial não vai dar em nada. Parece que teremos que arranjar para o Thomas um daqueles limpa-trilhos, afinal. Mas todos vão rir de mim, senhor, disse Thomas. Vão ficar dizendo que eu pareço um bonde. Sir Topham Hatt olhou fixamente para o Thomas e depois começou a rir. Muito bem, Thomas. Como foi que eu não pensei nisso antes? Precisamos de um bondinho. Quando eu estava de férias, eu conheci um simpático bondinho chamado Toby. Ele levava mercadorias para as fazendas, mas agora os grandes caminhões estão tomando conta de tudo. E ele bem que precisa mudar de ares. Ele tem limpa-trilhos e protetores de rodas. Vou escrever para o superintendente dele imediatamente. Alguns dias mais tarde, Toby chegou. Muito bem pensado, disse Sir Topham Hatt. Estou vendo que você não se enrieta o seu vagão com você. O senhor não se importa, não é? Perguntou Toby. O chefe da estação queria transformá-la num galinheiro. Isso jamais poderia acontecer. É claro que não, disse Sir Topham Hatt. Não poderíamos permitir uma coisa dessas. Tobey conseguiu fazer com que aqueles carros de carga bobos se comportassem melhor ainda do que com o Thomas. No início, Thomas ficou com ciúmes. Mas ele gostou tanto de ver Toby tocando sua campainha e assustando o policial, que eles se tornaram bons amigos desde então. Então, vamos lá.